Vamos compartilhar a palavra do Senhor? Deus é maravilhoso e sempre tem algo novo para trazer para nós. E eu quero te perguntar, você está aprisionado? Como assim? É interessante que a palavra do Senhor fala que o Senhor veio e fala, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. O Senhor veio para que nós tenhamos vida, mas não é qualquer tipo de vida. O Senhor veio para que a gente seja livre, para que a gente tenha essa liberdade externa e liberdade interna, que eu acho que realmente é o mais complexo, né? Aquela quando você está aprisionado internamente, quando às vezes ninguém vê, mas você vê. Quando você às vezes sabe que você poderia dar mais e você não consegue. E, gente, interessante que em Efésios 6, 10, ele trabalha o seguinte, Se tem algo que a gente precisa ficar atento é que a nossa luta, ela é espiritual. Contra principados e potenciais. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a nossa luta não tem como você pegar. Ou seja, tudo que você consegue tocar, você não vai lutar diretamente contra aquilo. Então, você não vai lutar contra a sua sogra, você não vai lutar aí contra o seu chefe, você não vai lutar aí contra o síndico do seu prédio, você não vai lutar contra a pessoa, você não vai lutar contra aquela pessoa que às vezes está te perseguindo, não. Você vai entender que a sua luta não é direto com ela, porque se você não entender, você já perdeu a guerra. E você vai ficar aprisionado. Então, você vai o quê? Entendendo Efésios, você vai lutar o quê? Em oração. Você vai lutar espiritualmente. Você vai lutar com a arma mais poderosa que Deus nos deu. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas, elas são influenciadas. Ou você é influenciado por Deus ou não. Então, contra principados e potestados, ou você é influenciado pelo Espírito Santo. Então, o que acontece? Por isso que a Bíblia fala, vigiai e orai, e orai sem cessar. Porque a gente precisa estar vigilante, porque em todo o tempo nós vamos recebendo influência. Você já viu? Você é influenciado o tempo inteiro. Você é influenciado dentro do carro, você é influenciado no que você ouve no rádio, você é influenciado no que você vê na televisão, você é influenciado... Tantas coisas vão nos influenciando. E, aí sim, o que tem te influenciado? Essa influência sobre você acaba fazendo com que você possa aprisionar algumas pessoas. Como assim? Com aquilo que você fala. Porque a Bíblia também fala que aquilo que eu ligo na Terra é ligado no Céu. Mas também o que eu desligo na Terra está desligado no Céu. E algo que a gente tem visto muito são quando a gente fala de identidade. Quando a gente fala... Quando você fala de identidade, você fala da pessoa. Identidade. Ser. E é interessante que a Bíblia fala do ser humano. Nós somos seres humanos. E a Bíblia fala de ser. Mas hoje a sociedade valoriza o fazer, o ter. E se você não tem uma base bíblica, você vai buscar o quê? Fazer e ter para ser. Mas na palavra do Senhor, nós precisamos ser. Nós somos seres humanos. Senão a gente seria fazeres humanos, teres humanos. Não, nós somos seres. Então a gente tem que ser. E muitas vezes nós vamos sendo construídos aí na nossa infância, né? Até os 12 anos ali, você formando a sua identidade. E você já escutou tantas coisas. Você já escutou que você era burro. Você às vezes escutou que você não ia dar em nada. Que você só sabia fazer coisas erradas. E essas coisas vão sendo registradas. E aí, você acaba ficando o quê? Aprisionada. Porque em provérbios fala que assim como você pensa da sua alma, assim você é. Assim como você pensa de você, na sua alma você é. Então, como é que eu vou pensando? Os nossos conceitos, eles vão sendo formados a respeito o quê? De referências. Quais são as referências? Seu pai, a sua mãe, a sua professora. Você tem algumas referências, aqueles líderes, aquelas pessoas, seja lá uma tia, seu avô, enfim. Mas pai e mãe sempre, né? Tá ali bem pertinho. E de repente você escuta algumas coisas. Como? Você não vai dar em nada. Você não tem jeito. Não tem solução pra você. E aí você começa a acreditar naquilo que é dito. Dá pra entender? Você começa a acreditar e você começa a formar o quê? Uma identidade a pensar de você a respeito daquilo. E assim como você pensa na sua alma, que é onde ficam os seus sentimentos e as suas emoções, assim você é. Deixa eu te falar. Na alma fica ali tudo aquilo que a gente sente. Se você é chamado de burro ali, pequeno, quando você tá estudando ali, e aí a mãe ensina, ou o pai ensina dez vezes e você erra. E aí... Menino, você não presta atenção não, você não entendeu. Olha aqui. Você viu, você ouviu, você sentiu. Qual que é o sentimento que você teve? O sentimento feliz. Alguém quer ser chamado de burro? Alguém quer se sentir incompetente? Ninguém quer. Então, aquilo registra. E aí, o que que você vai sendo construído? Se a mamãe, se o papai, se a professora, que a minha referência falou que eu não dou conta, que eu sou bom, então realmente eu sou. E aí, assim como eu penso na minha alma, porque aquele sentimento ficou ao meu respeito, assim eu sou. Então, essa palavra é pra você que se sente, às vezes, aprisionado, às vezes você se sente medroso, inseguro, às vezes você já é muito nervoso. O Senhor, ele veio pra trazer liberdade e vida pra você. Porque você é o que tá na Bíblia. Você é esse ser. Isso fala de identidade. Mas, às vezes, nós podemos estar aprisionados por algumas coisas que foram liberadas. Então, eu quero orar por você hoje, abençoando a sua vida. Eu quero ministrar sobre a sua identidade, dizendo o que que a palavra diz e profetizando que você vai sim buscar na palavra quem é você. Porque não é tempo mais de viver aprisionado. E, ó, aproveita, libera perdão pra todas essas pessoas que, às vezes, tentaram te prender, às vezes, de maneira inconsciente, sem intenção, mas, por serem uma referência, acabaram te aprisionando. E hoje você se sente inferior, se sente rejeitado, tudo conspira contra você, mas, na verdade, é porque você acabou sendo construído e tá preso nisso. Amém? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse Curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.